Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciência, sou mulher de pele clara, meu cabelo é comprido um pouco abaixo do ombro, ele é escuro, é castão escuro. Estou vestindo agora um jaleco branco e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar nossa aula de Ciência do Sexto ano. Vou colocar minha apresentação para vocês e vamos lá. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Estava com muita saudade de vocês, espero que em breve a gente possa se ver de novo. E vamos relembrar o que foi que a gente viu na semana passada. Na semana passada a gente estudou sobre os movimentos da terra. A gente viu que a origem do nome terra vem da da mitologia greco-romana, né? Tem ali uma origem das deusas Gaia e da deusa Telos, que significam fertilidade, tem muita relação com o solo, sim, com o solo em si. E a escrita do nome terra, ele tem a origem do latim. A gente viu que a terra realiza dois tipos de movimento, que é a rotação e a translação. A rotação é o movimento que a terra faz em torno do seu próprio eixo, dura 23 horas e 56 minutos. E é esse movimento que vai determinar os períodos de dia e de noite. Já a translação é o movimento que a terra faz ao redor do sol. E esse movimento, ele tem duração de 365 dias e 6 horas. E esse movimento vai interferir na determinação das estações do ano. E hoje, o que é que a gente vai estudar? Quem é mais atento já viu lá no primeiro slide, que eu já botei para vocês. Hoje, a gente vai estudar sobre os níveis de organização biológica. Mas o que significa essa palavrinha organizar? O que é organizar? O que é organização? Organizar pode significar algumas coisas. Separar, classificar, categorizar. E os seres vivos, como eles são muito diversos, tem muitas características, eles são classificados dentro de algumas categorias. E para a gente compreendê-los, a gente precisa fazer desse jeito. Porque tem muitos seres vivos aqui na Terra. E se a gente fosse estudar cada um separadamente, seria muito trabalhoso. Então, a gente classifica eles dentro de alguns níveis de organização. E esses níveis de organização, eles vão daquele nível que é mais simples até o nível que é mais complexo. E a gente vai estudar cada um desses níveis hoje. Vamos lá. Primeiro, tem esse esqueminha aí, já para vocês se situarem, entenderem do que é que eu estou falando. Os seres vivos, eles são classificados nesses níveis que estão aparecendo aí no esquema para vocês. Vocês estão vendo que começa por átomo, né? E vai até biosfera. Só que acontece o seguinte. Átomo e molécula ainda não são seres vivos. O átomo, ele compõe a estrutura dos seres vivos, né? Nós todos, seres vivos, somos formados por átomos. Mas o átomo em si, ele ainda não é um ser vivo. Por isso que ele não é um nível de organização biológica. Assim como as moléculas. As moléculas, elas formam a célula, mas elas ainda não são consideradas seres vivos. Então, átomo e molécula não são níveis de organização biológica dos seres vivos. A gente tem o nível de organização mais simples, né? O básico, o primeiro de todos, é o nível de célula. Por quê? Porque somente a partir de célula é que a gente tem vida. Então, somente a partir de célula é que a gente considera um ser vivo. Tem seres vivos que são formados somente por uma célula. Tem seres vivos que são formados por muitas células. Então, a célula é o nível mais simples de organização biológica dos seres vivos. Quando essas células, elas se organizam, se agrupam ali, exercem a mesma função juntas, aí a gente tem um tecido. Tecido, então, é isso. É um conjunto de células que trabalham juntas ali. Quando esses tecidos se organizam, eles formam um órgão. Quando vários órgãos estão ali trabalhando juntos, executando a mesma função, a gente tem um sistema. Nos organismos pluricelulares, nem muitos deles, a gente tem vários sistemas funcionando juntos. Então, quando a gente tem vários sistemas funcionando juntos ali, para um indivíduo, a gente tem um nível que a gente chama de organismo. Um organismo, quando ele é pluricelular, como é o nosso caso, eles são formados por vários sistemas. A gente tem sistema digestório, sistema reprodutor, sistema excretor. Então, a gente tem vários sistemas aqui dentro da gente, formando nós que somos o organismo. Mas, assim como nós somos o organismo, a planta é um organismo, a barata é um organismo, o rato é outro organismo. Então, cada indivíduo é um organismo. Quando eu tenho organismos da mesma espécie, vivendo no mesmo lugar, a gente tem o que chamamos de população biológica. Então, a população é isso. Vários seres vivos da mesma espécie, que moram ali naquele mesmo lugar. Quando eu tenho seres vivos de espécies diferentes, vivendo no mesmo lugar, aí a gente vem para esse nível daqui, que é o nível de comunidade. Então, numa comunidade, a gente tem vários seres vivos, de espécies diferentes, interagindo entre si no mesmo ambiente. Então, se eu tenho aqui elefante, elefante, onça, boi, zebra, tudo isso vivendo naquele mesmo ambiente, eu digo que eu tenho uma comunidade biológica. O próximo nível é o nível que a gente chama de ecossistema. O ecossistema é formado pelas coisas vivas daquele lugar, mas as coisas que não são vivas, mas fazem parte daquele lugar, que são os fatores ambientais. Então, as coisas que são vivas do ambiente, a gente chama de fatores bióticos. Essa palavrinha bio, esse termo bio vem de vida. Então, os fatores bióticos de um ambiente são os seres vivos. Os fatores abióticos de um ambiente são aquelas coisas que não são vivas, mas fazem parte daquele ambiente natural. São os fatores ambientais. A água, o solo, as rochas, temperatura, luminosidade, tudo isso não são os seres vivos, mas fazem parte do ambiente, interferem na vida deles. E o nível mais complexo de todos de organização de seres vivos é o nível de biosfera. Na biosfera, a gente tem um conjunto de todos os ambientes que abrigam vida na Terra. Aí a gente está falando da hidrosfera, que é o conjunto dos reservatórios de água da Terra, rios, lagos, oceanos, tudo isso junto forma a hidrosfera, e a gente tem seres vivos lá. A gente tem a atmosfera, que é essa camada de ar que envolve a Terra, e também existem seres vivos na atmosfera. E a gente tem a litosfera, que é a camada rochosa superficial da Terra, e também existem seres vivos vivendo na litosfera. Aqui nesse esquema, a gente consegue compreender também todos esses níveis de organização. Então a gente tem o átomo, tem a molécula, tem as organelas, que ainda não são seres vivos, portanto não são níveis de organização biológica. A gente só considera ser vivo, só considera o nível de organização biológica a partir de células. Quando eu tenho várias células juntas, elas formam um tecido, vários tecidos juntos formam um órgão, vários órgãos trabalhando juntos vão formar o sistema, vários sistemas juntos formam o organismo. Quando esses organismos são da mesma espécie, vivem no mesmo lugar, a gente tem uma população. quando são várias populações de espécies diferentes, a gente tem uma comunidade. E quando a gente observa as coisas vivas, que são os fatores bióticos, mas as coisas que não são vivas de um ambiente, a gente diz que tem um ecossistema. E o maior nível de organização é o bioma. Então a gente vai do mais simples, que é a célula, ao mais complexo, que é a biosfera. A gente agora vai ver separadamente cada um desses níveis. Então, a gente costuma definir a célula como a unidade básica da vida. E ela está presente em todos os seres vivos, exceto os vírus. Aí tem toda uma discussão aí na ciência se os vírus são seres vivos ou não. Justamente porque eles não são formados por célula, que seria um pré-requisito básico para ser considerado um ser vivo. Mas fora os vírus, todos os outros organismos, eles são formados por célula. Então aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de células. Quando essas células se organizam, trabalham juntas ali, a gente tem um tecido. Aqui eu trouxe o exemplo do tecido epitelial, o tecido que forma a nossa pele. Agora a gente vai ver esse videozinho que eu preparei para vocês, para vocês conseguirem visualizar algumas dessas estruturas, tá? A gente vai visualizar aqui a célula, algumas coisas que compõem essa célula. Presta atenção aí do outro lado. Então aqui está uma célula. Dentro dessa célula tem várias estruturazinhas, que a gente chama de organelas. A gente consegue nesse aplicativo dar um zoom para enxergar como ela é dentro. aqui vai mostrar o núcleo da célula, que é onde vai estar o nosso material genético. Esse aplicativo também apresenta organela por organela, que são as estruturazinhas que estão ali presentes na célula. Aqui eu estou colocando para vocês um outro tipo de célula. Aquela anterior é a célula animal, que é a célula que a gente tem. Agora a gente vai ver uma célula vegetal, a célula das plantas e das algas. Então ela também tem essas estruturas, que são as organelas, que estão aqui dentro. A gente está vendo agora uma molécula de DNA, que ainda não é um ser vivo, né? O DNA não é um ser vivo. Ele forma as células, mas ele ainda, as moléculas formam as células, mas ainda não são seres vivos. Aqui uma outra molécula de carboidrato, que ainda não é um nível de organização biológica, a gente só considera a partir de célula. Aqui vai aparecer agora uma organela, que a gente chama de mitocôndria, que está presente nas nossas células. E agora o cloroplasto, que está presente nas células vegetais e tem a função de realizar a fotossíntese nas plantas e nas algas. E agora chegou um momento que eu sei que vocês aí do outro lado adoram, que é a hora de testar o que a gente aprendeu até aqui. Então bora lá. Vamos para um fast quiz. E para isso vocês precisam pegar caderno ou uma folha, o lápis e a caneta para anotar as respostas de vocês. Porque vão ter algumas perguntinhas aqui e vocês vão anotar a resposta correta e depois a gente faz a correção, tá? Então vamos lá, adiantem aí, peguem o lápis, peguem o caderno e vamos lá para o nosso fast quiz, que é o nosso joguinho de perguntas e respostas aí rapidinho. Vamos lá. Primeira pergunta. O maior nível de organização biológica de seres vivos é? Letra A, célula. Letra B, biosfera. Ou letra C, ecossistema. Vamos lá. Trinta segundos para vocês. Dez segundos. Dez segundos. Vamos para a próxima. O menor nível de organização biológica dos seres vivos é? Átomo? É a molécula? Ou é o organismo? Trinta segundos. Vamos lá. Vamos lá para a próxima. O único ser vivo que não apresenta células é? Letra A, vírus. Letra B, bactérias. Ou letra C, ser humano. Trinta segundinhos aí para vocês. Vamos para a próxima. As populações de organismos são organizações mais complexas do que os ecossistemas. Essa afirmação é, letra A, verdadeira ou é falsa? E aí, as populações de organismos são organizações mais complexas do que os ecossistemas. Isso é verdade ou isso é falso? Cinco segundos. Quinze segundos. Cinco segundos. Vamos lá. Então, agora que vocês já responderam, vamos para a correção. A primeira pergunta é, o maior nível de organização biológica dos seres vivos é? A resposta correta é biosfera. A biosfera é o nível mais complexo, o maior nível de organização biológica dos seres vivos. Então, a resposta certa era a letra B. Vamos para a próxima. Pergunta de número dois agora. O menor nível de organização biológica dos seres vivos é? Então, gente, nessa questão aí tinha uma pegadinha para vocês. O menor nível de organização dos seres vivos, a gente viu que é célula. Célula é o menor nível de organização. Por que não é átomo? Por que não é molécula? Átomo e molécula ainda não são considerados seres vivos. Eles vieram antes. Eles formam os seres vivos, mas ainda não tem vida no átomo nem na molécula. A gente só tem seres vivos a partir da célula. Então, essa questão aí era uma pegadinha. Não tem alternativa correta. Vamos para a próxima. Vamos lá. O único ser vivo que não apresenta células é? Essa era fácil. São os vírus, né? Então, tem toda essa discussão aí para saber se eles são seres vivos ou não. Justamente porque eles não apresentam células. Pergunta de número quatro. As populações de organismos são organizações mais complexas do que os ecossistemas. Essa afirmação é letra A verdadeira ou letra B falsa? Resposta certa é falsa, gente. Por quê? Porque o nível de ecossistema é o nível acima de população. Então, a gente tem a população, quando são organismos da mesma espécie, vivendo ali naquele mesmo lugar. A gente tem a comunidade que é formada por organismos de espécies diferentes que vivem ali naquele lugar e interagem entre si. E os ecossistemas são essas várias comunidades juntas e considerando também os fatores abióticos. Então, a população é menor do que o ecossistema. E aí, gente, vocês gostaram do nosso fast quiz? Espero que sim. Me contem aqui no chat quantas vocês acertaram. Espero que tenha sido muitas. Mas se por acaso não acertaram tantas assim, não tem problema. É só rever a aula e tentar de novo. Agora, vamos continuar os nossos estudos por aqui. Lá na aula anterior, eu parei, né? A gente viu célula e viu tecido. Agora, a gente vai ver órgão e os demais níveis que vêm depois. Então, órgão é uma estrutura formada por dois ou mais tipos de tecido celular. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de órgãos para vocês. Aqui tem o pulmão, tem o coração, o fígado, o estômago, tem o cérebro, os rins. Então, aqui tem vários órgãos. Sistema é formado por um conjunto de órgãos que vão trabalhar juntos para executar aquela mesma função. A gente tem o sistema cardiovascular, respiratório, digestório. Então, tem vários sistemas trabalhando no nosso corpo. Organismo é o indivíduo de qualquer espécie. Nós somos organismos, cada um de nós é um organismo. A grama é um organismo, a barata, a formiga, é a bactéria. Então, cada indivíduo é um organismo que pode ser formado por vários sistemas ou não. O nível de população é quando a gente tem vários organismos da mesma espécie vivendo ali naquele mesmo lugar. Como eu coloquei aqui, várias vacas juntas. Então, todas são da mesma espécie, estão vivendo ali no mesmo lugar. Então, isso é uma população. Agora, tem o nível de comunidade. A comunidade é um conjunto de populações de diferentes espécies que vão viver ali naquele mesmo lugar e interagir entre si. Então, aqui eu tenho um exemplo de comunidade. A gente tem elefante, a gente tem girafa, a gente tem os flamingos aqui, tem zebra, tem os cervos, tem grama, tem as árvores. Então, cada um aqui é de uma espécie diferente, estão vivendo no mesmo lugar. Então, aqui a gente tem uma comunidade. Agora, a gente tem o nível de ecossistema. O ecossistema é o conjunto das coisas vivas, que são os fatores bióticos, né? Mas os fatores abióticos, que é tudo aquilo que não é vivo, mas também faz parte do ambiente. Então, nesse ecossistema aqui, por exemplo, a gente tem, de fator abiótico, a água, o solo, as nuvens, o sol, o vento que está aqui, a luminosidade. Tudo isso são fatores abióticos desse ecossistema. E os fatores bióticos, quais são? Os peixes, as algas que estão aqui, as flores, a grama, o sapo, a abelha, tudo que for ser vivo é fator biótico desse ecossistema. E agora a gente vai para o nível mais complexo de todos, que é a biosfera, que é o conjunto de todos os ambientes onde a gente encontra seres vivos. A gente tem seres vivos no ar, que é a atmosfera, na água, que é a hidrosfera, e no solo, que é a litosfera. Então, juntando esses três ambientes, a gente tem a biosfera, que é o planeta Terra como um todo. Então, agora que a gente já viu cada um desses níveis detalhadamente, vamos ver se vocês aprenderam direitinho, tá? Vamos lá, então. Tem mais uma atividade aqui para vocês. Primeiro, qual o nível que está sendo representado nessa imagem daqui? Qual o nível de organização biológica que está sendo representado aqui com essa imagem? A gente tem uma borboleta. E aí, vou dar 30 segundos para vocês responderem. 5 segundos. Vamos conferir se vocês acertaram. O nível que está sendo representado nessa imagem é o nível de organismo. Eu só tenho um indivíduo. Então, se eu tenho só um indivíduo aí, eu tenho um organismo, tá? Vamos mais adiante. Tem mais dois exemplos. Qual o nível que está sendo representado aí nessa imagem? Isso daí, gente, é um formigueiro. Acho que não está dando para vocês verem direito, mas aqui tem umas formiguinhas entrando aqui, ó, carregando as folhinhas aqui para dentro do formigueiro. E aí, o formigueiro representa qual o nível de organização biológica? 15 segundos para vocês. vamos conferir a resposta o formigueiro representa uma população eu só tenho formigas ali todas da mesma espécie vivendo naquele mesmo lugar interagindo entre si então isso é uma população vamos para a próxima e nesse exemplo aqui o que é que a gente tem nesse exemplo? tem uma coruja, tem os leões tem umas plantas aqui tem grama tem as flores o que é que isso representa? 15 segundos e vamos conferir a resposta nesse exemplo a gente tem uma comunidade a gente tem os leões o leão que é de uma espécie a gente tem a coruja que é de outra espécie a gente tem essas plantinhas maiores aqui que são de outra espécie a gente tem essa árvore aqui de outra espécie a gente tem as flores a grama aqui cada uma de uma espécie diferente e todas estão convivendo ali naquele mesmo espaço interagindo entre si então a gente tem uma comunidade então gente a gente aprendeu muito hoje por hoje nós vamos falar por aqui vocês vão ficar aí com os professores de vocês da escola de vocês aproveitem esse momento para tirar as dúvidas façam as atividades aproveitem eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês mas em breve a gente já tem um encontro marcado na nossa próxima aula então fiquem aí se cuidem e eu espero vocês na próxima aula tchau tchau gente até lá